O que é isso, moça? Opa, senhora... Ô moça, deixa eu perguntar. O que é isso, doutora? Ô doutora, deixa eu falar. A senhora sabe onde fica a lixeira aqui na funda aqui? Lixeira? É que eu deixei uns pt, sabe, meu, com a doutora aí? Aí ela falou que ia guardar pra mim não lhe cheirar aí. Opa, senhora, moça, eu dou um pouco assim, ô. Você lembra qual foi a doutora? Então, ela é uma doutora... Ela é de um cabelo alto, ela é de um cabelo rosa, é alta do cabelo... Ai, chutou alguém ali. Do cabelo rosa. Tá rápido. Paulinho. É aqui? Será o lixo? Eu vou roubar o carro dele, mas não vou não, mané. Isso é forçar e repita, né? Não conheço ele. Opa, doutora, tá tudo bem com o senhor ou não? Acho que tô. Tem alguém que grita, né? E que porra é essa? Deixa eu levar você aqui. Doutora, onde é o lixo? Não tem lixo aqui não, né? Lixo, eu acho que aqui dentro tem no corredor. É que ela falou que ia deixar minhas pt dentro num lixo, né? Eu deixei com ela a roupa mergulha, o meu celular, a rádio e tudo isso. Não, 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 não. Deve estar com ela. Ah, tá. Então, vou esperar ela chegar, então. Ela aqui, ó. Ô, doutora. Deita. Doutora. Ei, doutora, doutora. Desculpa, viu? Tive que ali resolver a situação. Doutora. Deixa eu te passar aqui as suas coisas. Obrigado, viu, doutora. Consegui voltar, doutora, em paz, né? Meu Deus, esse outro moço, gente. Que arma, doutora. Aqui é a P. Central. Alguém faz esse moço parar de gritar, por favor. Cara, eu sou do jogo e aguentando, né? Nossa. Vamos ter que dormir, meu. Para! 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 Caralho, meu tio louco. Minha máscara eu peguei. Caralho. Cadê? Cadê a doutora? Obrigado, obrigado. Eu dou, eu dou. Vou não, vou não, não vou não. Não vou forçar RP não, família. Outro dia eu encontro ele, tá ligado? É foda. Esses bagulhos de ficar forçando é foda, tá ligado? Eu não curto não, mano. Por mais que da hora o cara seja, é massa o RP dele, mas eu não curto ficar... Ó, vou trollar alguém aqui, família. Confia, ó. Relaxa. Opa, xa, ó.